Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanchez Ferrari, tudo bem? E hoje venho contar uma novidade pra vocês, venho contar um projeto, um projeto de aventura que eu comecei. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. E eu já falei aqui várias vezes das minhas dificuldades, pra dormir, da pomada, enfim. Eu tô descobrindo, né, ultimamente, que eu gosto muito de RPG e eu tô querendo me entornar com essa galera, com o povo do RPG, são pessoas muito boas, muito receptivas. Então, eu tenho que decidir ir pra Curitiba, no World RPG Fest, o WRF 2019, que é o evento mais tradicional de RPG que existe no Brasil. Pode não ser o maior agora com diversão offline, mas é o mais tradicional. E, enfim, isso pra mim vai ser uma certa aventura, porque do meu círculo de amizades e familiares, não tem mais ninguém que gosta de RPG, então eu vou sozinho. Então eu vou fazer uma viagem pra Curitiba sozinho. Implicações disso. Vou ter que me virar sozinho num lugar, numa cidade, que eu conheço praticamente nada. Já fui uma vez pra Curitiba, mas ficamos na casa de um colega dos meus pais. E, enfim, não me lembro de praticamente nada. Então eu vou pra um lugar sozinho. E tem aquela implicação, lembra que eu falei pra vocês, que um dos meus sonhos era poder pingar a pomada que eu pingo no olho pra dormir sozinho? Então, né, eu vou depender pra aplicar essa pomada do pessoal do hotel. Eu já tive uma pré-conversa com o hotel, o pessoal do hotel falou que aplica. Ok, vamos ver se vão aplicar mesmo. Então, a situação é, eu vou estar numa cidade que eu conheço pouco, sozinho, dependendo de pessoas do hotel pra aplicarem a pomada em mim. Então eu vou ter, o hotel não tem nem café da manhã, o hotel só pra pernoite mesmo. Então eu vou ter que virar no aeroporto, ir até o aeroporto. Bom, assim, aqui em São Paulo vão me levar até o aeroporto. Então ok. Mas lá no aeroporto eu vou ter que ver com o pessoal das companhias aéreas como funciona, como é que é pra que eu me vire, como é que eu deito do avião. Também vai ser minha primeira viagem de avião e minha primeira viagem sozinha. Então, pra mim isso vai ser uma grande aventura e um grande desafio que eu resolvi arcar. Eu tava um pouco em dúvida se eu ia pro World RPG Fest ou não. Aí, conversando com a minha terapeuta, julgamos que seria um bom desafio pra mim, nesse momento que eu tô vivendo. Então, eu decidi por ir. Providências que eu já tomei, já comprei a entrada pro evento e já reservei passagens aéreas porque eu aprendi uma lição que quanto antes você reserva passagens aéreas pra um evento, pra uma viagem, mais barato você vai pagar. E dois meses, mais ou menos, é o ideal. O evento vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, que, pelo que me falaram, coincide com um evento importante pro pessoal, comunidade deficiente visual, que é o Encontro dos Vox, que vai ser, pelo jeito, no mesmo fim de semana. Só que eu não vou no Encontro dos Vox, eu vou no World RPG Fest. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. E eu vou deixando vocês a par do que for acontecendo nessa viagem, nesses planos, nesse projeto, pra deixar vocês informados, pra compartilhar essa minha aventura com vocês, já que o objetivo aqui é fazer amizade. Fazer o que eu não fui capaz de fazer nos últimos anos, por vários problemas aí de ordem psicológica e tudo mais. Agora, um pouco mais confiante, eu quero fazer amizade e quem sabe encontrar alguém. Enfim, esse é o objetivo. Então, vamos ver o que acontece, vamos ver no que dá. E torçam por mim, torçam pra que o hotel realmente aplique a pomada em mim e eu não tenha problemas com isso, porque dormir sem pomada é um problema, eu mesmo aplicar essa pomada é um risco. E se eu tentar aplicar, pode ser que não fique muito bom. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Meu plano é ir na sexta-feira e voltar na segunda pra eu não perder o evento no domingo. Então, eu podia até procurar passagem no domingo, mas eu ia ter que sair por volta das 10, 11, até mesmo acho que as 14 horas de ir lá de Curitiba no domingo e pra isso eu teria que sair do meio-dia do evento. Enfim, eu ia perder o evento. Então, eu não iria compensar. Então, eu resolvi sair na segunda. E todo esse planejamento eu vou compartilhando com vocês em vídeo. Beleza? Então, o primeiro passo foi comprar a entrada do evento e reservar as passagens de avião. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Torçam por mim e vamos ver o que acontece. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou.